Câmeras de segurança registraram os últimos momentos da juíza Patrícia Scioli, assassinada há pouco mais de um mês. Os vídeos mostram como a juíza foi perseguida pelos assassinos que premeditaram o crime. Fórum de São Gonçalo, 11 de agosto, pouco depois das 11 da noite. A juíza, que condenou mais de 60 policiais e está ameaçada de morte, vai embora sozinha depois do longo dia de trabalho. Às 11h13, ela sai da garagem do fórum. O carro vira à direita para pegar a estrada para Niterói. E três minutos depois, é filmado neste ponto. Logo depois, a câmera de segurança mostra uma moto ocupada por dois homens. O farol da motocicleta está apagado em alguns trechos. A juíza não percebe o perigo e não se desvia do caminho que costuma fazer. Às 11h53, os homens da moto entram no condomínio onde Patrícia mora. Logo depois, ela chega. Patrícia Scioli foi atingida por 21 tiros. Às 11h58 da noite, os dois homens deixam o condomínio. Mas a polícia foi além. Analisou os dados de mais de 3 milhões de celulares que passaram pela área entre o fórum e a casa da juíza Patrícia Scioli, no prazo de um mês. E com isso conseguiu provar que o crime foi cuidadosamente planejado. Quem tramou com tanta certeza de impunidade a morte da juíza? E por quê? Segundo a polícia, a história começa no dia 3 de junho. Diego da Conceição Beliene, de 18 anos, foi morto por PMs em São Gonçalo. O caso foi registrado como auto de resistência, que é quando um suspeito resiste à prisão e enfrenta a polícia. Ele não estava armado. Ele estava sem camisa. Ele estava com a identidade no bolso. Onde estava essa arma? As investigações desfizeram a tese do auto de resistência. E os 8 policiais militares envolvidos na morte de Diego, passaram a temer que a juíza expedisse um mandado de prisão contra eles. Entre os 8, os 3 acusados agora pela morte da própria juíza. O tenente Daniel Santos Benites Lopes e os cabos Jefferson de Araújo Miranda e Sérgio Costa Jr. No dia do assassinato da juíza, antenas de empresas de telefonia captaram os sinais dos celulares de Daniel Lopes e Sérgio Costa Jr. no fórum de São Gonçalo. A partir daí, a polícia começou a rastrear dados dos celulares dos PMs nos dias anteriores ao crime. No dia 11 de julho, exatamente um mês antes do crime, os sinais dos 3 celulares aparecem na Rua dos Corais, em Piratininga, Niterói. Esse é o endereço da juíza. Está provado que eles são os autores do homicídio. Isso não há dúvida para a polícia que esses 3 participaram efetivamente da execução da juíza Patrícia Sessori. Em depoimento, esta semana, Daniel e Jefferson negaram a acusação. Sérgio se recusou a falar. O desfecho da investigação não é só para provar as pessoas que estavam na moto. Para verificar se de fato há outras pessoas envolvidas. E aí Obrigado.